É, a gralinha ou a balanha tem aí Bom pessoal, tô aqui ó Vê se vocês conhecem esse cara aqui O Wagner O Wagner Caminhões como é conhecido Estão aqui na cidade dele Por questões óbvias não vamos mostrar a base caverna Onde ele mora, mas é por aqui É igual o Focus, ele tá aquela alongada Ele tá fazendo um test drive no Agrale O que você tá achando o Wagner do Agrale? Até agora eu tô gostando Fazia tempo que eu não dava com 3,4 É Ito né? É a FSO 4405 É aquela gangorrinha né? É É a gralão Ah, eu não vi no 6x rádio não cara Tem um cara que chama até Souza da empresa aí Ele investe no caminhão Ele fala até com o Venezuela Os países assim É, o rádio amador é o seguinte Esse rádio aí é pra falar local O cara quando quer curte o DX longa Eu não curto cara, tá aí você Aqui tá impedido, você vai ter que tocar mais pra frente Nunca fica aqui em casa Não sei como é que tá o bairro O cara quando curte o DX longo Ele tem que comprar um rádio com banda lateral Não adianta que se você falar legal tem que ter uma botina boa, um amplificador de RF Aquela rua ali ela é mão dupla? É? Aquela rua ali é mão dupla? Ali é, na parte final você fala né? É o para-choque? É o para-choque traseiro ó Eu vinha comendo uma aranha aqui na rua Onde eu moro Aham? E ela tava no meio do trabalho pra andar o caminhão aqui Eu prefiro deixar minha mãe, ela só que eu chegava tarde Tem um sistema desse aqui de terceiro eixo com mola também desse lado né? Tem, com balanço igual o... Igual o... O caminhão, o cavalo É o normal Balancinho e tal né? Então agora eu vou... Saí de lá né? Comecei nessa empresa atual na caçamba Continuei pegando o caminho avançado Quando eu peguei agora o 113 cara... Agora você sabe o que que é a diferença né? E a carreta é curta também né? Aham Aí... Tem lugar que é trapada mesmo mas... O conforto em rodar é muito maior né Wagner? Vou falar, é o único... Ficava até da risada né? O único 113 da empresa é o caminhão mais confortável que tem lá É o Espanha lá E não é um caminhão novo hein? É... É a questão de espaço mesmo né? E ele tem aquele... Só fica aqui em baixo né? Mas ele tem a cabine alta né? Top line que eles chamam Aham E é... Com a gaúcha né? Aí eu uso como escritório, só deixa as coisas em cima É... Só faz... Local né? Não vai longe né? É... É um problema também que tem aqui no Brasil né? Que... Você fica vendo o vídeo do Marcão e tal Tem muito day cab essas coisas né? Aham Aqui tem serviço pra isso Tem empresa aqui que transporta container Só fazendo vira né? A empresa... Ah é caminhão novo fazendo vira Eles não investem Porque na hora de vender não tem muito valor assim O pessoal quer um caminhão... Caminado né? É... O... O caminhão novo ele vai cair na mão do autônomo né? Entendi Então... Novo não, caminhão usado né? Caminhão usado né? Caminhão usado é... Com a porta E aí... тем ai... O... ... E aí... E aí... 50 mil